Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jefferson. Sejam todos bem-vindos ao canal PlayNerd. Hoje, com o primeiro vídeo do canal, vou mostrar pra vocês o top 5 melhores antivírus para Android. Então, sem enrolação, vamos nessa. Em quinto lugar, aqui no top 5, tem ele, Dr. Weblight. Aplicativo muito fácil de usar. Vou descarregar aqui. Ok. A primeira opção aqui é o beta versão completa. É a versão que contém anti-spam, assinador de verificação, shaker, anti-roubo e muito mais. Então, a versão mais completa do aplicativo. Se vocês gostarem, com certeza é melhor baixar essa opção. Essa segunda opção aqui, pessoal, é essa opção aqui, ó, que mostra que o aplicativo está em uso. Tipo, mostra aqui que está em andamento. Fica aqui na barra de notificações, né? A terceira opção é essa aqui, verificador. A gente faz a verificação do seu aparelho. Verificação rápida é que faz a verificação só dos dois aplicativos instalados. Verificação completa, que faz a verificação tanto do celular completo, como do carto de memória. E verificação personalizada é a que faz a verificação a que você escolhe, né? Do que você quer verificar. Muito fácil. Essa aqui, a quarta opção aqui, é todos os arquivos estão utilizados. Muito fácil, é porque... Fala que os arquivos estão utilizados, meio que ele vai dar certo porque eu estou sem internet. Mas tudo bem. A quarta opção aqui é estatísticas. É a opção que você escaneia o celular, verifica, né? Que vai mostrar as opções, os arquivos que foram verificados. Como aqui não teve nenhuma ameaça, né? Detectada, então nenhum, corrigidos nenhum. Aqui, verificados, 1.323. Aqui são os arquivos em quarentena. Tipo, que foi verificado e deu algum erro, que tipo assim, tinha um vírus, essas coisas. Então vem pra cá. E se você vai remover ou escolher, ou se não restaurar, muito fácil. Pessoal, então vamos para o próximo. Beleza, pessoal. Em quarto lugar, temos ele, Speed Booster, aplicativo muito completo. Que vai deixar o seu smartphone muito mais rápido, ok? Primeira opção aqui, temos acelerador. Que vai acelerar seu dispositivo, vai desocupar a memória. E o liberar. 96,4 MB. Ok. Pronto, muito rápido. Beleza, vamos voltar aqui. Ok, ativar a barra de notificações. Ok, pronto. Agora, limpar lixo. A segunda opção. Muito bom essa opção, muito boa mesmo. Vamos limpar o lixo aqui, rapidinho. Olha aí, olha aí, galera. Tranquilo, é bom. Apagar esses 792 MB. Muito bom mesmo. Deixa o dispositivo bem mais leve. Pronto. Ok. Agora aqui, a terceira opção, aplicativos. Vamos ver aqui. Aqui, tem a opção desinstalar aplicativos, que é muito boa. Gerenciador de arquivos APK, que é muito boa também. Vamos ver aqui. Pera aí, só um pouquinho. Ok. Bom, aqui são os APKs que eu tenho no meu celular. Muito boa mesmo. Se você pode apagar, instalar, muito boa mesmo. A quarta opção aqui, é acelerar rede. Que vai ajudar muita gente. Com certeza. Como é que eu não tenho nenhuma conexão disponível, galera? Então, essa opção não vai dar pra me testar agora. Mas ela é muito boa. Eu... Muito recomendado. Aqui, segurança. Ok. Mecanismo aqui, está verificando. Pessoal, esse aplicativo é muito completo, viu? Muito versátil. Pessoal, lembrando que todos os aplicativos vão estar na descrição do vídeo, para vocês baixarem. Direto da Play Store, ok? Onde está o link deles aí? Ok. Pronto. Protegido. Ok. Bateria. Uma ótima opção. Aqui, pessoal. Ele me está me recomendando, abaixar o novo aplicativo, para me economizar bateria. Mas agora eu não quero ter a solução completa também. Pronto. Ok. Aqui, outra verificação vai fazer. Pessoal, então vamos para o terceiro lugar. Beleza, pessoal. Em terceiro lugar, temos ele. Clean Master. Mestre da limpeza. Então, vamos lá. Aplicativo super fácil de usar. Aí. Clean Master. O app de limpeza número um do mundo. Beleza, pessoal. Então, aqui a primeira opção é liberar agora. Vamos liberar o espaço agora. Lixo em excesso. Causa lentidão. Então, bora limpar. Limpar o lixo 200 megabytes. Nossa, aplicativo é muito bom. Muito épico. Ok. Beleza. Vamos voltar. Limpeza concluída. Primeira opção aqui, eu já cliquei nela, que era liberar espaço. Segunda opção aqui, acelerar celular. Vamos dela. Ok. 71% usado. Vamos otimizar aqui. Otimizado. 9,6. Ok. Beleza. Vamos voltar aqui. Antivírus. Essa opção é muito boa, viu? Para proteger seu smartphone. Ok. Tá. Já encontrou uma ameaça. Vamos ver aqui. Ok. Só uma ameaça. Suação fatal. Ok. Corrigiu. Vulnerabilidade do sistema. Pessoal, ele que mandou, eu baixou o duplicativo para corrigir, só que eu não quero baixar agora, então vamos voltar. Ok. A quarta opção, gerenciador de apps. Beleza. Aqui é bom, dá para você instalar o seu aplicativo no celular, seu... Esse aí pessoal, muito bom mesmo. Pessoal, só mostrar para vocês rapidinho aqui a opção que ele tem, que é muito boa. Essa opção aqui, ó. Talvez você está com pressa, talvez você não quer entrar no aplicativo lá, o Clim Master. Só se apertar aqui só nessa opçãozinha que só, ó. Vai otimizar o aplicativo. Certinho? Obrigado pessoal. Então vamos para o segundo lugar. Beleza pessoal. Em segundo lugar, temos o Avast. Um dos melhores antivírus para o celular e também para o PC. Então vamos lá. Primeira opção aqui pessoal, vamos lá. Essa opção aqui, a mais do Avast. A opção que você baixa outros aplicativos, também, da Avast. Como antifurto, senhas, bateria durável e essas coisas. Pessoal, essa opção aqui é muito boa para quem quer um aplicativo mais completo. A segunda opção aqui pessoal, é armazenamento. Também você baixa outro aplicativo que melhora os desempenhos do seu celular. Tipo, evita de aplicativos caem em segundo plano e libera esse espaço para ficar mais rápido. Então vamos para a terceira opção. Essa opção aqui pessoal, escaneamento inteligente. Faz escaneamento do seu smartphone, que verifica os aplicativos. Então vamos lá. Rapidinho. Beleza, verificando seus aplicativos. Vamos aguardar aqui e terminar. Beleza, tá quase. Beleza, terminou. Verificação concluída. Nenhum problema encontrado, seu aparelho está seguro. Ok, muito obrigado. Então vamos para outra opção. Verificação de Wi-Fi. Pessoal, essa opção aqui, você verifica o Wi-Fi que você está conectado. Se ele é seguro ou não. Essa opção aqui pessoal, não tem como testar agora, porque eu não estou conectado à rede Wi-Fi. Então vamos para a próxima. Pessoal, a última opção aqui, aplicativo Avast. Essa opção aqui, ferramentas. Essa opção aqui, bloqueio a primeira opção aqui de ferramentas. Bloqueio de aplicativos. Você bloqueia os aplicativos. Vamos voltar aqui. Bloqueio de chamadas. Essa opção aqui é muito boa, pessoal. Beleza, vamos voltar aqui. Permissão de aplicativos. Essa terceira opção aqui. Corta a opção aqui, pessoal. Conta do Avast. Se você quiser criar, você pode. Definições. Suas ações, tudo isso. Isso aí, pessoal. Então vamos para o primeiro lugar. Beleza, pessoal. Em primeiríssimo lugar, temos PSF Total. Um aplicativo super mega e hiper completo. Então, vamos lá. Esse aplicativo com certeza vai melhorar o desempenho do seu smartphone. Beleza, pessoal. A primeira opção aqui é resfriamento da CPU. Beleza. 1,5 graus Celsius resfriado. CPU resfriado. Ok. Beleza. Outra opção aqui, pessoal. Acelerar memória. Ok. Pronto. Viu? Muito fácil. Beleza. Memória acelerada. Segunda opção aqui, pessoal. Limpeza rápida. Beleza. 118 megabytes de lixo encontrado. Beleza. Passou aqui o aspirador de pó. Para limpar a bagunça da casa. Beleza. Vamos voltar. A outra pessoa aqui, pessoal. É antivírus rápido. Beleza. Verificando apps instalados. 207 itens verificados. Ok. Também tem como você verificar o ativírus completo. Mas eu não posso fazer agora, porque senão demora muito. Acelerar internet. Como pessoal, estou aqui offline, não tem como acelerar a internet. Então, mas essa opção aqui é muito boa, viu? Se vocês quiserem, vou tentar depois. Beleza, pessoal. Aqui também no cantinho superior esquerdo, tem a opção de você fazer o login, configurações, envia sugestão, etc. Aqui, outra barra aqui, ferramentas. Ferramentas limpeza rápida, fotos duplicadas. Fotos duplicadas, pessoal. É a mesma foto, por exemplo. No seu WhatsApp. Tem um montão de foto que o povo manda no grupo. É a mesma foto. Essa opção aqui, pessoal, apaga as fotos singuais. Muito boa essa opção. Gerenciador de apps. Limpeza de WhatsApp, que é muito boa. Ativírus completo, rápido. Resistirar CPU. Acelerar memória. Wi-Fi check. Acelerar Wi-Fi. Internet, né? Pessoal, então é isso aí, pessoal. Vamos botar aqui, vamos botar aqui rapidinho. Pra vocês verem uma coisa. Opa. Ok. Clippers Saga. Pessoal, eu tenho aqui um joguinho muito bom. Que ainda ajuda se você joga e ainda limpa o seu smartphone. Pô, beleza. Vamos começar aqui. Sou meio ruim disso aqui. Vamos ver aqui. É dificilmente na tela, pessoal. Não posso mexer muito aqui, senão o vídeo vai ficar ruim. Esse aplicativo aqui é muito bom. Vou soltar. Beleza, pessoal. Talvez você está com pressa, não quer entrar no PSF total, no aplicativo. Tem essa opçãozinha aqui, pessoal, que eu estou movendo aqui agora. Que ele é muito boa. Você clica nela. Aqui, ó. Limpar memória usada. Memória usada. Vamos limpar aqui rapidinho, liberando memória. Isso é muito bom. Parabéns, sua memória está otimizada. Pessoal, isso ajuda muito a seu smartphone ficar mais rápido. Entendeu? Pessoal, então é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um like aí pra ajudar. Se esse vídeo te ajudou a escolher o seu antivírus para o seu smartphone. Que é essencial pelo menos ter pelo menos um antivírus no seu smartphone. Pessoal, então muito obrigado por assistir até aqui. Então até o próximo vídeo. Pessoal, até mais. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.